Oi meninas, vamos falar sobre Bartolinite, cisto de Bartolin. A glândula de Bartolin é essa glândulazinha aqui, ó, que ela tem um canalzinho que ela tá se comunicando com esse orifício bem pequenininho que a gente não enxerga na entrada do canal vaginal. E uma das principais funções da glândula de Bartolin é fazer a lubrificação, né, dessa região. O que que acontece? Quando o entupimento daquele canalzinho que eu mostrei aqui do lado, essa glândula, ela continua produzindo muco, o canal entope e forma o cisto de Bartolin, que é o que tá representado aqui nesse desenho. O cisto de Bartolin, ele pode infeccionar e fazer um abscesso e dar origem à Bartolinite ou ao abscesso da glândula de Bartolin. As causas, elas são múltiplas e elas podem incluir algumas infecções e também a obstrução desse canal. E o tratamento vai depender dos sintomas. Geralmente, a gente vai palpar uma bolinha que pode chegar a vários centímetros ali na entrada do canal vaginal. É muito doloroso na maioria das vezes, principalmente se tá infeccionado. Então, nesses casos, vai ser feita uma abordagem cirúrgica, a gente pode drenar. Então, que é simplesmente fazer um piquezinho, uma incisão com anestesia local e retirar esse abscesso ou esse muco. A gente pode fazer a marsupialização. Essa marsupialização é, na verdade, pontinhos que a gente faz aqui na parede desse cisto, depois de drenar. E esses pontinhos, eles são presos ali naquela... na entrada no orifício da glândula pra tentar evitar que esse cisto volte. porque uma das características do cisto de Bartolin é a recidiva. E terceiro, pode ser feito também a vaporização por laser. Tá bom, meninas? Então, se palparem uma bolinha, uma bolona, na entrada pode ser um cisto ou um abscesso de Bartolin. Procura seu ginecologista. Beijo!